Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera, você não vai ter que ficar esperando na fila da gravação gratuita, a sua gravação não vai ao ar no YouTube, enfim, tem muitas diferenças. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo sobre como você pode, portanto, conseguir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dela, que diz assim, lembrando a vocês que eu estou gravando sentado, né, por causa de uma gripe muito forte que eu estou, dor de garganta, estou com o corpo destruído, por isso que eu estou gravando sentado, tá bom? Olá, André, meu nome é Tal, eu estou a ponto de enlouquecer, eu nunca tive um relacionamento que fosse pra frente, parece uma maldição. É, cuidado, porque assim, ó, você sabe que às vezes a gente vai introjetando isso dentro de nós, então, né, eu nunca dou certo em relacionamento, nada dá certo pra mim, então isso vai ficando introjetado dentro de nós, e aí o nosso cérebro entende dessa forma. Então, a gente, às vezes, cara, lidar com o comportamento, lidar com essa questão, né, de como os estímulos e comandos que a gente dá pro cérebro é sempre, assim, um desafio, e às vezes a gente nem percebe o que a gente tá fazendo, né, os tipos de comando que a gente dá pro cérebro. Teve um vídeo que eu gravei aqui uma vez falando sobre uma técnica muito eficaz pra você conseguir esquecer ex, simplesmente mudando a terminologia, porque quando a gente diz minha ex, quando a gente diz minha, é um pronome possessivo, né, minha, olha, minha garrafa d'água, que ela tá aqui do lado, porque, né, minha garganta tá, o meu livro, olha, gente, o meu novo livro, quer dizer, isso nos, como que o cérebro entende? O cérebro entende que eu estou conectado a isso, que isso é meu, é a minha garrafa, é o meu livro, né, é a minha câmera, meu equipamento, meu microfone, enfim, é a posse. Quando você diz minha ex, apesar de ser ex, você tá dizendo que você ainda está conectado a ela, né, minha garrafa, meu livro, são coisas que eu estou conectado a eles, porque eu sou o proprietário deles. Então, precisa tomar cuidado. Isso é só um exemplo pra querer dizer do que eu tô dizendo, do que eu tô falando aqui. Quer dizer, cuidado com essas, né, introjeções. A gente vai introjetando isso dentro de nós e aí a gente vai agindo a partir dessas certezas que a gente tem enraizada dentro de nós. Eu nunca vou dar certo, eu nunca vou conseguir. Então, quer dizer, a gente nem percebe que a gente tá agindo de uma determinada maneira porque é sempre o estímulo que a gente mandou pro nosso cérebro. Quer dizer, eu nunca vou conseguir uma relação saudável, eu nunca vou conseguir uma relação na qual a pessoa me valoriza. Então, me parece que esses são os comandos que a gente manda, né, e isso a gente vai cristalizando dentro de nós. Então, tomar cuidado. Vamos começar a mudar um pouquinho. Ah, André, mas eu nunca tive mesmo uma relação que não deu certo. Tá, mas vamos começar a mudar um pouco. Olha, até hoje eu não tive uma relação que deu certo. Sempre aconteceu algum problema, sempre aconteceu alguma coisa, mas isso será mudado. Porque eu vou continuar agindo com honestidade, com transparência, né, vou continuar sendo uma pessoa íntegra e amanhã ou depois é uma pessoa sim que eu vou encontrar. E eu vou viver uma relação saudável, pautada, orientada no diálogo. Não significa que não vai haver conflitos, mas, né, uma relação em que a gente vai dialogar, em que a gente vai conversar, em que vai haver reciprocidade. Está vendo que aí você já vai mudando do que eu acreditar, eu cristalizar isso dentro de mim, que eu nunca vou encontrar alguém, parece que tem uma maldição sobre mim. Então, tá só um parênteses aqui pra gente tomar cuidado com essa questão. No último relacionamento, estive com um rapaz há oito anos, mas ele nunca demonstrou interesse em me assumir como mulher. Então, tá vendo, minha querida? E como que você quer ter um relacionamento saudável? Se você convive oito anos com uma pessoa que nunca demonstrou interesse em te assumir como mulher. Então, minha querida, sinto muito, mas você permitiu permanecer numa relação totalmente ineficaz, totalmente improdutiva. Você se permitiu permanecer numa relação que te reduzia e que te anulava, porque se em oito anos ele nunca demonstrou interesse, por que que você se interessou por ele? Por que que eu tenho que me interessar por quem não se interessa por mim? Por quê? Ah, mas eu gostava muito dele. Tá, mas ele nunca demonstrou interesse. Se ele nunca demonstrou interesse, e eu, ah, eu gosto muito, eu gosto muito, então eu começo a me reduzir, eu começo a me anular. E toda vez que eu me reduzo, me aniquilo e me anulo, não tem como eu viver uma relação saudável. Portanto, não é que tem uma maldição sobre você, é que você foi a sua própria maldição. A sua atitude. Se não fica fácil a gente projetar algo fora de nós. Ah, uma maldição sobre mim, recai sobre mim. Não, eu estou sendo a minha própria maldição. Por quê? Por causa, né, maldição aqui, uma ação mal. Tá, vamos fazer esse contraponto. Uma ação mal. Não, no sentido, maldição, não sei o quê. Tá, eu estou tendo uma má ação para comigo mesmo. Então, né, eu estou sendo a minha própria má ação. A minha maldição. Né, uma ação ruim que eu estou fazendo para comigo mesmo. Em meio a esse relacionamento, ele colocou uma mulher mais nova dentro de casa, mas nunca deixou de vir até a minha casa. Ah, aí é que tá, minha querida. Sinto muito, pelo amor de Deus, não entendam que eu estou sendo ofensivo, tá? Pelo amor de Deus, mas é que a gente às vezes precisa jogar umas verdades, porque aí, diante, né, do impacto, eu acredito que a gente às vezes percebe algumas coisas. Minha querida, ele nunca teve interesse em você como mulher. Ele colocou uma mulher mais nova dentro de casa, mas nunca deixou de ir até a sua casa. Então, sinto muito. Ele só via você como um lanchinho. Você era só um lanchinho que ele fazia, e pra ele estava super conveniente. Por isso que eu estou dizendo, e você permitiu isso. E às vezes a gente permite por causa da ilusão, por causa da carência na qual a gente se encontra. Ah, mas eu gosto muito dele, eu nunca vou deixar de gostar. Tá, mas eu tenho que gostar de mim em primeiro lugar. E eu vou me sujeitar a esse tipo de coisa? E esse é o tipo de relacionamento que vai me acrescentar alguma coisa? Tá me acrescentando algo? E aí? Mas, só me oferecendo migalhas. Aí, ó. O cara só te oferece migalhas. Se ele só te oferece migalhas, ele te considera o quê? Não é? Como se fosse uma cachorrinha, que tá ali, né, debaixo da mesa, esperando que caiam algumas coisas. Não, não, não. Eu não tenho que ficar esperando que caia a sobra. Eu tenho que, sabe, eu tenho que sentar no banquete da vida. Tá me entendendo? Cada um de nós recebeu esse dom maravilhoso que é a vida. E a gente tem que fazer dessa vida um grande banquete. Ou seja, a gente tem que saborear. E fazer da melhor maneira possível pra nós. Agora, se eu aceito ficar só esperando cair as migalhas, então, você tá entendendo? Eu não tomo posse do banquete da minha vida. Então, muito mais culpado sou eu. Eu não tô dizendo que ele não é um cafajeste, que se aproveitou da sua situação. Mas você permitiu. Porque, veja bem, pessoas cafajestes, desonestas, a gente vai encontrar a todo momento. Agora, qual vai ser a minha atitude diante da cafajestagem da outra pessoa? Tá entendendo? Porque ele foi um cafajeste, um canalho, André. Eu não estou dizendo que não. Ele foi, sim, um canalho, um cafajeste, um ordinário, sem vergonha, que se aproveitou do seu sentimento. Agora, aí é que tá. Mas, será que eu que não deveria ter enxergado o que ele tava fazendo dessa forma e agindo dessa maneira? Não seria eu que tinha que ter tomado uma postura diante da cafajestagem dele para comigo? Tá entendendo? O que eu não consigo entender é porque ele me rejeita tanto e eu o amo. Olha lá. Porque você se anula. Porque você conectou o seu valor ao fato de conquistá-lo. Ele te rejeita e quanto mais ele te rejeita, mais você tem essa fome e esse desejo de conquistá-lo. Mais dependente dele você fica. Sabe por quê? Porque entrou numa questão de uma disputa de ego. Então, você quer provar pra você mesmo que você pode. Você quer provar que você tem valor. Tá entendendo? É uma luta que você tá tendo com você, na verdade. Você quer provar que você pode. Você quer provar que você tem valor. E pra provar que eu tenho valor, eu preciso, na verdade, conquistá-lo. Faço o meu melhor por ele e só tenho em troca desprezo. Já procurei ajuda de psicologia, mas me deixou muito mais confusa. Preciso viver, recuperar minha autoestima, meu amor próprio. me deu uma palavra de conforto, tenho 40 anos, sempre fui uma pessoa sorridente, mas depois dele perdi alegria, brilho, olá. É o que eu falo aqui, ó. Teu amor próprio te salvou. É o que eu faço aqui no meu livro. Eu falo que o amor próprio sempre esteve dentro de nós. É que, às vezes, ele foi sendo ofuscado por tantas coisas e pessoas e atitudes que essas pessoas tiveram para conosco. por isso que a gente, quando a gente faz um mergulho dentro de nós, a gente começa a se resgatar e a gente começa então a entender que agora é necessário que a gente reencontre esse amor que continua dentro de nós, o amor próprio. Não é que ele foi embora, não é que o amor próprio nos deixou, ele continua dentro de nós, só que a gente tem que desenvolver os mecanismos para que a gente possa, não é, reencontrá-lo. E aí a gente pode resgatar esse amor próprio. Quando a gente resgata esse amor próprio, então o sorriso volta ao nosso rosto, o brilho volta aos nossos olhos, porque a gente começa a enxergar o nosso valor em quem nós somos, a partir de nós mesmos. Entende? Vivo presa, sem amigos, brigamos e eu ainda estou na ânsia, na esperança dele me procurar. Olha lá. Porque você desenvolveu isso, essa obsessão em relação a ele. Por isso que você não se liberta, porque você se perdeu de você mesma. Já busquei ajuda em tudo que você possa imaginar. Cartas, búzios, igrejas, mas não quero me envolver com coisas que não provém de Deus. Eu quero o que Deus tem guardado para mim. Olha, minha querida, sabe o que Deus tem guardado para você, para mim e para todo mundo que está assistindo? felicidade. Não é? Se você pega o próprio Evangelho, não é Jesus Cristo que falou? Eu vim para que todos tenham vida. Vida em plenitude. Vida em abundância. É o que eu falei anteriormente. Escuta, eu preciso tomar posse do banquete da minha vida. Então, para de ficar esperando que Deus tenha algo guardado para você. Deus já te deu essa missão. está faltando agora você entender que é uma missão sua, não dele. Não é missão divina. Não é Deus que vai ter que fazer um passe de mágica e amanhã ou depois a felicidade cai sobre você. É isso que eu gosto na religião cristã. A religião cristã, né, Deus coloca a responsabilidade e dá a responsabilidade para nós. Se você pega lá o livro do Gênesis, desde o início, colocou o homem e a mulher no Éden, ou seja, no paraíso, e nos deu o livre arbítrio, nos deu a responsabilidade para que nós agíssemos, portanto, em nosso favor. Então, para de ficar esperando coisas que ele tem guardado. Ele não tem nada guardado para você. Ele já deu uma missão para você desde o dia que a gente nasceu, que a gente possa abraçar o banquete da nossa vida. mas isso vai depender das minhas ações, das minhas atitudes. Preciso de uma palavra ou você me indica a procurar um profissional que não seja psicólogo, mas que me ajude de uma maneira rápida. Olha lá, cuidado, né, que me ajude de uma maneira rápida. Por isso que você foi atrás de cartas, búzios e não sei mal o quê. Eu quero uma coisa rápida, eu quero uma coisa mágica, eu quero o que Deus tem guardado para mim. É uma coisa mágica. Minha querida, é um processo. Desenvolver inteligência emocional é um processo. Cuidado com essa agilidade do mundo contemporâneo. A agilidade dentro do mundo contemporâneo, dentro dos dias de hoje, ela está e deve estar restrita para as coisas. Uma internet muito rápida, é muito bacana, é muito gostoso quando você entra na internet e tem uma internet de alta velocidade, super rápida, por exemplo, para você fazer as coisas. Eu preciso de uma internet rápida, de uma internet veloz, de coisas instantâneas, só que cuidado, o nosso eu não trabalha com essa instantaneidade, não. Superarmos e gerenciarmos os nossos conflitos internos e lidarmos com as nossas emoções não combina com agilidade, pelo contrário, combina com processo, com cultivo, com cuidado, certo? Gente, inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro, um forte abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto